Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Nenémzinho quer brincar Nenémzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, vá embora Chuva, vá embora Chuva, vá embora Chuva, vá embora